É que nem tá rolando uma polêmica muito forte na internet em relação aos hypes que estão rolando em torno disso. Eu tenho uma seguinte ciência, que não só é pra ir pra lá pra bater ponto. Fala pessoal, beleza? Na notícia de hoje, Jorlan Vieira mandou o papo reto ao vivo no podcast. Confira. Mas eu vim de Ehrenberg, porque é a casa hoje que tá promovendo isso. Então todo mundo sabe que eu sou Max Titano, isso aí já sabe. Então hoje o pessoal quer ver a atitude do Jorlan. Eu penso assim. Então eu vim em defesa da causa. Não é à toa que a gente tá aqui. Por isso que eu falei, não vou nem fazer nada de brand hoje, porque não é a marca em si. É a pessoa que tá aqui. É a atitude da União. Então eu falei, vou botar a camisa da academia, porque senão eu em breve vou ter que fazer um uniforme igual de Fórmula 1. A gente colocou. Aqui, uma, aqui, uma, aqui. Só vou de terno e gravata. Eu achei que vocês iam vir de terno e gravata hoje. Tive que tirar. Não, hoje não é a live de sucesso hoje. A live de sucesso a gente vai ter que fazer uma pra abordar aí a luta. É, aí vai ser outra pauta. A gente colocou da Unic Pharma, galera. Até o Jorlan aproveitando e explicando isso. A Unic Pharma é patrocinadora, mas a Unic Pharma tem os atletas. Mas ela fechou em São Caetano. Acho que são, se não me engano, eu vou confirmar depois. Mas são 20 aulas avulsas lá que ele levou o pessoal. Então que vai ser revertido. Por isso que a gente fez questão. Aí são 2 mil reais aí. Que ela liberou pro pessoal lá pra treinar lá. Então vai ser revertido aí em aulas avulsas hoje. Por isso que a gente colocou o link deles aí. E tem mais gente chegando. Acabou, ó, bebezinho tá vindo aí, ó, superman. Tá chegando também pra colaborar. Acho que hoje é uma união, cara. Mais do que necessária. Aproveitando esse momento péssimo que o Rio Grande do Sul tá passando. Mas é bom também pra ver que, cara, olha a união que tá acontecendo hoje aqui dentro. Acho que em prol de, não só de... É que nem tá rolando uma polêmica muito forte na internet em relação aos hypes que tão rolando em torno disso. Eu tenho uma seguinte ciência. Se tá rolando hype e tá fazendo acontecer, continua hypando, brother. Mas faz o seu. Porque uma coisa é como eu já vi, de repente, um ou outro ir, tirar uma foto e ir embora. Eu quero ver o cara com o pé na lama. Eu quero ver o cara no bote. É igual o tipo, vou chegar, se eu sair daqui e ir pra lá, meu irmão, alguma coisa eu tenho que fazer. Porque não só ir pra lá pra bater ponto. Não, isso aí a gente faz aqui e agora e faz muito mais que ajudando. É assim que eu penso. Foi que nem a gente tava na mansão falando exatamente sobre isso. Eu, Toguro, até o próprio Felipe. Pô, mas como é que faz pra ir, sei lá. Eu falei, cara, será que... não sei também como é que chega chegando. É um negócio meio louco. Porque tá rolando muita polêmica em cima disso. Porque, querendo ou não, é até difícil fazer uma live... Assim, essa é a minha opinião, tá? Sobre isso, porque acaba vindo pauta política e é ruim esbarrar nisso. Porque cada um tem um direcionamento, um viés. E cada um tem uma maneira de pensar. Só que eu tô pensando como ser humano. Tem muita gente que tá deixando de pensar como ser humano e tá pensando em Y, B, tal, não sei o quê. Eu falo assim, não, cara. Acho que não é por aí a parada. Entendeu? Acho que toda essa questão até mesmo política tirou um pouco do bom senso das pessoas. Rodolfo mesmo conviveu muito ali, ó. Pânico, tudo. A gente se conhece desde ali. Acho que até antes, um pouco de internet. E o cara que, meu irmão, eu admiro ele pra caralho. Porque é o cara que bota a cara, fala o que tem que falar e apanha. O tempo todo. Porque é o que eu falo. Quando você tem uma posição, hoje em dia, você tem um posicionamento, você parece que tá cometendo um crime. Por quê? Tem o tal do cancelamento, tem o tal do axômetro, tem o tal do disse-me-disse. Fala assim, cara, eu sou o cara que eu analiso tudo pelo fato. Eu sou leigo, né? Eu analiso pelo fato. O que eu tô vendo que tá acontecendo, pra mim, é um absurdo. Eu tô vendo as pessoas e salvando as pessoas. Eu tô vendo gente meter a mão, sendo influenciador, sendo coach, sendo... O que for. Mas os caras estão metendo a mão. Se tá filmando ou não, aí é problema deles. Até por um lado que eu não enxerguei, é o seguinte. O cara filma, de repente, ele motiva outras pessoas também. Se mover. Divulga. Divulga. O que não dá é, tipo, a galera que só fala, bate, e não deu um centavo. Não moveu nada. Mas só tá batendo. Só tá batendo. Só tá batendo, chicoteando. Então, é ruim isso. É uma causa boa, só que eu me sinto um pouco deslocado, entendeu? Pra comentar algumas coisas que eu gostaria, mas não faço porque é embaçado, né? Posso perguntar uma coisa pra vocês três aqui na mesa? Só pra eu começar a direcionar o meu raciocínio. Qual que é a relação de vocês com o Rio Grande do Sul? Começa com você, Refisic. Por exemplo, já foi pro Rio Grande do Sul? Cara, nunca fui. Tem alguns amigos que, inclusive, estão vivendo essa parada. Alguns são influenciadores, né? E eles estão lá na linha de frente, ajudando todo mundo. Usa a rede social pra ajudar. Mas também tá ali, com o pé na lama, como ele falou, né? Correndo atrás. Correndo atrás de resolver as coisas. Trabalhando. Dando um jeito. Ele falou que tá bem difícil lá a situação, cara. Muito difícil. E você, Jornal? Já esteve lá algumas vezes? Conhece o Rio Grande do Sul? Já foi pra... Cara, fui... O A, por exemplo. Porto Alegre. Acho que Porto Alegre eu já fui. Acho que hoje a relação... Vou falar pela gente, né? Hoje. Acho que a nossa relação hoje é com o Brasil inteiro, né? Por mais que eu não tenha pisado em algum lugar, eu já cheguei lá. Sim, com certeza. Então, isso pra mim já significa muita coisa. Porque eu tenho certeza... Não tô falando isso como prepotência. Tô falando pelo alcance que eu consegui chegar. Tem gente que deve ter perdido tudo que é meu fã. Que me acompanha. Que conhece meu trabalho. Que gosta de Daron Berg. Que gosta de você. Que curte o rei. Que viu a luta dele. Eu penso assim. Entendeu? Eu trato dessa forma. Você tá coberto de razão. Eu tenho um porquê dessa pergunta, tá? E você já colocou quase o sentido dela. Betão, e você, cara? Tem uma relação... O BOF, né? O BOF é do Rio Grande do Sul. Sim. É um parceiro nosso, irmão nosso. O nosso sul do Alegre. Olha aí, ó. Nosso videomaker tá aqui. O André é de Porto Alegre? É nascido lá? Sim. E você tem parentes lá até hoje? Ó, galera. Pra quem não ouviu aí, a tia dele, a água foi até o teto. Os parentes dele estão bem. Tem alguns que não foram afetados. Mas você vê, né? A gente tem, já trabalhei no Rio Grande do Sul, já fiz consultorias lá. Já montei academia, já em Porto Alegre. Já fiz algumas coisas ligadas ao fitness, como trabalho. Tem até alguns parentes de primos de segundo grau, terceiro grau, assim, né? Minha família é do sul, né? Minha família parte de pai é do sul. Alguns eu não tenho nem contato, né? Sim, mais ou menos. Mas, independente, são todos brasileiros, né? Somos todos humanos e brasileiros, né? Exatamente. Todos filhos de Deus, então, pra mim, somos todos irmãos, né, cara? Por que que eu pergunto isso, tá? Porque numa tragédia como essa, a primeira coisa que as vítimas que são lá, elas pensam, é assim, cara, eu perdi tudo, como é que eu vou recomeçar? Por exemplo, vamos falar do nosso setor, na área da suplementação aqui? Vamos falar disso? Uma pessoa que tem uma loja, por exemplo, de suplemento, que perdeu tudo, ela começa a pensar, agora, não como ela vai se reestruturar, mas como que ela vai pagar os boletos dela. E seria muito interessante pra todas as marcas, olha só, Jorlan, Beto, Refisic, seria muito interessante pra todas as marcas pensar nisso. Falar, cara, fulano daquela loja perdeu tudo, comprou comigo, tem boleto no mês que vem. Cara, vamos pensar nesse cidadão, vamos pensar dessa forma, porque nós temos uma relação. E o que o Jorlan apontou aqui é muito interessante, porque uma relação não precisa ser física.